Música Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo onde eu vou dar dicas e mostrar alguns truques de como você pode se depilar com gilete em casa Eu sei que esse vídeo parece meio bobo, vocês devem estar pensando Ai Amanda, mas já sei me depilar Sim, eu sei disso Mas assim, eu sofro de foliculite O que é isso? Foliculite sabe aquelas bolinhas, principalmente na perna que me dá Sabe, te parece umas espinhazinhas Então isso é por causa, enfim, de vários fatores Mas também um dos principais seria a forma errada de você estar depilando a sua perna Tem alguns truquezinhos legais que eu acho importante passar Talvez uma dica aí você não saiba Que pode te ajudar a melhorar a depilação da sua perna Pra fazer ela durar um pouco mais, né Pilar com gilete em si é ruim porque na hora fica lindo Mas no outro dia já cresceu de novo, né Então essas dicas podem fazer prolongar essa depilação E eu espero que vocês gostem de qualquer maneira do vídeo, tá Fiz com muito carinho pra vocês Então cliquem em gostei pra mim se vocês gostarem E é isso, então vem comigo acompanhar Bom, gente, a primeira dica que eu gosto de fazer antes de entrar no banho É passar o óleo de coco nas pernas Gente, o óleo de coco ele fica no meu banheiro Então antes de entrar no banho eu passo o óleo de coco Hidrato a região que eu vou depilar Porque daí assim a pele fica bem molinha, sabe Então é muito mais boa, fica muito melhor a depilação Sabe quando sua gilete ela tá meio velhinha já Tá ficando quase que enferrujada Que é muito comum Uma dica legal é você molhar ela no óleo de coco Então eu peguei numa xicarazinha E como se você fosse limpando a gilete no óleo de coco Porque assim que você passar na sua pele Ela vai deslizar e vai evitar que corte, sabe Que dê aqueles cortes com a gilete A gente sempre tem que deixar a depilação no corpo pro final Então primeiro você toma banho, lava o cabelo Se ensa boa E por último você vai depilar a perna Porque a pele vai tá mais molinha Então os poros vão estar mais abertos E vai ficar muito melhor a depilação Uma dica legal também é você esfoliar a área que você quer depilar Então eu fiz uma misturinha com uma colher de mel E uma colher de açúcar Que fica um esfoliante bem natural Na verdade, pra ser bem sincera Eu não esfolio a minha perna Porque a perna não precisa Mas quando eu vou depilar a virilha Que são áreas que normalmente os pelos encravam É muito legal, gente Você esfoliar aquela área que fica encravada Porque assim vai evitar Que os pelos quando crescer Eles fiquem encravados Acho que a melhor forma de você depilar a perna É usando espumas de depilação Mas elas normalmente são muito caras, né As próprias pra mulher Então você pode usar espuma de barbear de homem também Não tem problema Dá na mesma E é muito, muito fácil depilar com a espuma de barbear Se você não tiver afim de comprar espuma de barbear Uma outra dica é você depilar com um condicionador Então você pega um pouquinho de condicionador Passa na sua perna Porque a gilete ela vai deslizar na sua perna Na hora que você for depilar Não vai cortar E também vai evitar foliculo A próxima dica é que a gente sempre tem que depilar No sentido do pelo Pelo menos a primeira vez que você passa a gilete Você depila no sentido do pelo E depois você pode vir com a gilete No sentido ao contrário, tá? Assim vai evitar foliculite também Depois que você sai do banho Você pode hidratar a sua pele com aloe vera Tá? A aloe vera é maravilhoso Porque ele refresca, hidrata E ele evita, sabe quando dá aquelas coceiras Na área que você depilou Então a aloe vera, ela evita isso Uma coisa que a gente deve fazer também É trocar a gilete sempre Uma gilete, ela dura em torno de 8 depilações Ou 8 vezes que você for usar É pouco, é pouco Mas gente, você tem que trocar ela Não pode ficar estendendo muito A vida útil dela E também uma coisa que muita gente não faz Tenho certeza que você não faz É secar a gilete Sim Porque assim gente Quando você seca Você evita que fique umidade ali E evite que ela enferruje E quem sofre de foliculite E gilete velha É o principal motivo De dar aquelas bolinhas Na região E o pelo encravado E aí gente Vocês gostaram das dicas? Eu espero muito que vocês tenham gostado Então se você gostou Você clica em gostei pra mim Se inscreva aqui embaixo No meu canal Se você ainda não é inscrita Pra acompanhar todos os vídeos Em primeira mão, tá bom? Se você tiver alguma dica a mais De como depilar De como você faz a sua depilação Com a gilete em casa Deixa aqui embaixo Nos comentários também E se você não me segue lá no meu Instagram Me siga Que é a Romana Domenico No meu Snapchat também Que é a Amanda Adomenico E é isso Um beijo pra vocês Tchau